Oi gente, eu sou a Zana Aliato, sejam todos bem-vindos ao meu canal, já se inscreve aqui nas nossas redes sociais, os links estão na descrição, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha, comenta, eu adoro quando vocês comentam e vire membro desse canalzinho. Ao virar membro do nosso canal, você apoia o crescimento e a gente continua a distribuir arquivinhos gratuitos pra vocês. Temos três categorias de membro direto lá na descrição, tá tudo explicadinho pra vocês sobre os benefícios. E agora nós estamos entrando aí na fase do Dia dos Pais, já temos aqui alguns arquivinhos que eu vou distribuir pra vocês, lembrando que os arquivos que são distribuídos aqui no canal, alguns deles possuem senha para download e a senha é disponibilizada no decorrer do vídeo. Agora cheia de falar e vamos pra produção. Bom gente, vamos começar aí a produção do nosso cartão infinito. Eu vou começar organizando as peças, são oito peças no total que correspondem a quatro quadrados, sendo duas imagens na horizontal e duas imagens na vertical. Aí a gente já vai vincar as pecinhas pra facilitar no momento de colar, elas já possuem a marcação de onde deve ser vincadas. Pra esse projeto eu usei uma folha de papel glossy. Agora eu vou pegar aí já a parte inicial do cartão, que é a nossa capa, né? Eu vou fazer a colinha ali na pontinha, somente na pontinha. E eu vou colocar a foto na vertical. Então, eu vou intercalar ali, ó. Tem uma na horizontal e uma na vertical. Do outro lado eu faço a mesma coisa, colo somente a pontinha, uno bem os papéis e aí eu já tenho as duas na vertical e vou ter ali colado uma das partes na horizontal. Vou repetir o processo, agora dobrando a peça, pra colar também a pontinha e aí já fechar essa parte da capa. Se você tiver alguma dificuldade pra acompanhar o processo, o YouTube ele tem ali no seu mecanismo de ferramenta como reduzir a velocidade do vídeo. Então, vocês vão lá, reduz a velocidade, vai assistir em câmera lenta e vai conseguir acompanhar caso tenha alguma dificuldade. Importante, colar muito rente as peças. Não pode deixar um pouquinho, se espaçar um pouquinho pra fora. Na hora de você fazer o mecanismo de abre e fecha, vai ter dificuldade. Agora eu vou vincar bem, eu usei esse papel pra gente deixar ela bem marcadinha. E aí a gente vai virar aí e mais uma vez vai vincar bem as peças. E agora a gente vai voltar a colar novamente as pontinhas. Então, eu coloquei aí a capa, né, na horizontal, coloquei a foto na vertical e estou voltando novamente pra horizontal. E aí a gente vai abrir e vincar bem também pra ficar bem marcadinha. E é só finalizar com as últimas peças. Eu tenho um vídeo que eu fiz no final do ano de como utilizar o arquivo pra colocar foto, tá? Então, se você não viu esse vídeo, eu tenho um vídeo de calendário do final do ano. Você assiste esse vídeo e diz, ah, mas eu não sei fazer personalizado, não sei como colocar foto. Eu ensino a como pegar um arquivo em PDF e colocar a imagem aí dentro, tá? Então, você vai poder personalizar aí com o cartão da foto do seu pai, né, do seu cliente. Vai ficar bem legal. Sempre deixando muito bem marcadinho o nosso cartão. Pronto, ele já tá com perfeito funcionamento. Bacana, né, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, seu comentário. Vejo vocês no próximo. Tchau! 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 Tchau!